Cumprimento a todos, alunos e tutores que nos assistem nessa videoaula. E ela vai estar sendo direcionada para a continuidade de estudos e propostas metodológicas que nós estamos fazendo nessa disciplina. E essa videoaula terá como foco a teoria do desenvolvimento estético-cognitivo. Para que vocês possam visualizar melhor o que eu falo, nós vamos estar passando concomitantemente um PowerPoint. Essa é uma primeira indagação que é importante que todos nós tenhamos. Você já pensou de que maneira pode entender uma pintura? E quais as percepções que você traz nessa ação? Já pensaram? Quando vocês vão a um espaço expositivo, ou quando vocês vão na casa de alguém que tem lá uma pintura, de que modo vocês a compreendem? Essa era a questão que o americano Michael Parsons fez. E a partir dessa indagação, ele fez uma investigação. A investigação feita por Parsons depois foi publicada em língua inglesa e chegou a nós em língua portuguesa no editorial Presença, que é esse livro que eu trago aqui para vocês, de uma editora portuguesa. O livro do Parsons foi, então, editado aqui. Aqui no Brasil, ele teve acesso, após a metodologia triangular de Anamem Barbosa, ele chega como mais um enfoque teórico do trabalho com as imagens. E nessa publicação é explicitada todas as etapas de investigação que Parsons percorreu para concluir e propor essa teoria de desenvolvimento cognitivo. Vamos, então, a ela. Quando você vai realizar qualquer investigação, nós temos alguns passos a tratar. Um deles é a escolha de um corpus analítico. Esse corpus analítico do Parsons foi composto por oito obras. Uma obra do espanhol, Goya, Lomismo, da série Os Desastres da Guerra, de 1810 a 1820. Do pintor Renoir, Le Degener de Carnotier, de 1881. Ele utilizou um detalhe. De Paul Klee, A Cabeça de Homem, Ocenécio, de 1922. De George Belouz, Dempsey & Firpo, de 1924. De Chagall, de Chagall, Le Grand Cirque, de 1927. De Ivan Albright, Into the World Came a Soul Collared Ida, de 1930. E duas de Picasso, Guernica e Cabeça de Mulher Chorando com as Mãos, ambas de 1936. Então, uma primeira questão que me passa toda vez que eu exponho esse corpus do Parsons é pensar o que esse corpus possui em comum. Vou adiantar aqui para que vocês o vejam. Então, uma primeira questão que me passa toda vez que eu exponho esse corpus do Parsons A primeira, o Lomismo, de Goya, a de Renoir, o Senécio, de Paul Klee, Chagall, de Ivan Albright e de Belouz, e as duas de Picasso, Guernica e Cabeça de Mulher Chorando com o Mão. O que esse corpus tem em comum? Perpassa obras de 1820 a 1936. Então, não é a questão temporal que elas possuem em comum. Nós poderíamos dizer que não há nenhuma pintura abstrata nesse corpus. São todas compostas de figuras figurativas, de pinturas figurativas. Então, é isso que esse corpus possui em comum. Como que ele, a partir desse corpus, qual foi a metodologia de pesquisa que ele utilizou para a coleta de dados? Ele utilizou entrevistas semi-estruturadas. Então, ele buscou um universo de diferentes sujeitos, desde crianças em idade pré-escolar, da educação infantil, que seria da educação fundamental, do médio, até adultos, com uma formação em ensino superior. Então, ele buscou sujeitos diferentes, de gêneros diferentes, e de formações também diferentes. Poderíamos ver, de novo, o corpus mais detalhado? Bem, a partir, então, desse corpus e desses entrevistados, ele utilizou um roteiro para a entrevista, com as seguintes questões. Poderíamos passar também agora para o slide. Sete questões que vão. Descreva-me este quadro. De que é que trata? Acha que é bom, um bom assunto para um quadro? A terceira questão. Que sentimentos encontra neste quadro? A quarta. E as cores? São bem escolhidas? E a quinta? E a forma? Existem coisas que se repetem? E a textura? A sexta. Foi difícil fazer este quadro? Quais terão sido as dificuldades? E a sétima? É um bom quadro? Por quê? Então, munido dessas questões, o pesquisador foi ao encontro das pessoas, fez a sua investigação, coletou os dados, como nós chamamos em pesquisa, analisou esses dados e chegou às seguintes conclusões. Ele percebeu que estariam compostos em cinco os estágios de compreensão e de desenvolvimento que estruturam o pensamento das pessoas sobre a pintura. O primeiro seria o tema, incluído as ideias da beleza e do realismo. O segundo, a expressão das emoções. O terceiro, o meio de expressão, que é a forma e o estilo. E o quarto e o quinto pegam a natureza dos juízos. Então, ele considerou a existência de uma evolução da compreensão estética, apontando para dois aspectos, um estético e o outro psicológico. Então, vamos lá. Agora, detalhando esses cinco estágios. Então, o primeiro estágio inclui aqueles aspectos mais subjetivos do que os sociais. São aquelas pessoas que não conseguem, ao olhar uma obra, adotar o ponto de vista dos outros e nem têm a noção do que os outros veem e sentem o que vemos e sentimos. Não distinguem, portanto, os argumentos e pontos de vista. Então, boa parte das reações de crianças pequenas, tais como as manifestações de um gosto intuitivo, a atração pela cor, uma série de associações livres, que associam principalmente às suas recordações, se incluem nesse primeiro estágio. Elas olham, por exemplo, a pintura à direita de Renoir e atribuem isso à beleza da figura. Ou lembram que eu gosto de cachorro, eu também tenho um cachorro. E vão com critérios dessa dimensão, de mais subjetividade. No segundo estágio, é o tema ou o assunto de que trata a obra, que é a porta de entrada para a compreensão desse quadro. Então, o tema, além de ser uma janela, que vai permitir visualizar uma cena através dela, também deve tratar de coisas belas. E quanto mais realista for a pintura, mais cativante o tema, melhor será considerada a obra. O que, retomando de novo ao Corpus, pode dizer que Picasso não tem um bom tema, porque não faz uma arte bela. Então, isso não é um bom assunto para um quadro. Enquanto que esse, da direita do Renoir, pode ser um bom assunto para o quadro. O critério ainda é temático e também de beleza, de aproximação do que o outro conhece dessa pintura. O terceiro estágio, mesmo que ainda intuitivamente percebe-se a expressividade dos meios de expressão da pintura. Então, aqui, a beleza já é irrelevante, que era a exigência do segundo estágio, e do realismo estilístico, e também da habilidade do artista. Então, não se julga somente a obra pela capacidade técnica do pintor, nem pela aproximação com o mundo natural na qual essa obra está. Então, observa-se a pintura a partir da experiência que ela nos provoca. Quanto mais intensa e provocativa, melhor ela será. Retomando, então, ao corpus, nós temos, por exemplo, a experiência de uma luta como uma experiência muito provocativa e forte e contemporânea, a experiência de um goia numa cena de guerra, muito forte também, como bons indicativos de compreensão da obra. No quarto estágio, a forma e a expressão é que vão revelar a significação da obra. É necessário, portanto, transceder os limites da subjetividade individual, percebendo as qualidades públicas da obra em si. Então, o meio de percepção, como as linhas, as cores, a textura, a composição e a técnica, se encontram estruturadas na obra e são elas que revelam o seu estilo e que vão ao encontro do seu significado. Então, nesse quarto estágio, a pessoa já é capaz de perceber o estilo e a forma de expressão. Então, retomando ao nosso corpus, o corpus escolhido, já se percebe estilos mais modernistas, como qualitativo da obra, percebe estilos mais dramáticos, como qualitativo da obra, e mais naturalistas também como qualitativos da obra. Para encerrar, no quinto estágio, há uma autonomia. Ele julga os conceitos e valores por meio dos quais é construída a significação da arte. Então, vai-se considerar os conceitos da história da arte contextualizados e adaptados à situação atual. Portanto, é uma leitura do nosso tempo, de um sujeito que conhece os conceitos, mas que é responsável pelo juízo que faz. Aqui se considera que o juízo, ele é pessoal, mas é social ao mesmo tempo. Porque, embora nós possamos recorrer à tradição, esta só poderá ser confirmada por nós, mediante o valor que atribuímos a ele. Então, podemos concluir que as construções no domínio da leitura estética vão depender de inúmeras variáveis presentes na interação dos sujeitos e seu meio. Então, trazendo agora outros teóricos cognitivistas, como o Piaget, e outros teóricos desenvolvimentistas, nós vamos sempre considerar que o desenvolvimento depende das interações com o objeto de conhecimento. Então, assim se justifica uma criança, ao perceber que as regras não são imutáveis, inflexíveis, e tentam discutir e propor as suas próprias regras. Convivem com isso, então, na escola e nas nossas casas, não é mesmo? Porque o juízo é aquele que não está posto a partir desses parâmetros sociais e estéticos. Espero que vocês... Uma sugestão de pesquisa que a gente faz é que vocês utilizem essa investigação do Passos em momentos oportunos que o curso provavelmente indicará, tanto nas disciplinas de estágio, para que vocês observem, junto às crianças, junto com os adolescentes, ou mesmo com os membros de suas famílias, como que eles têm olhado as obras e em qual estágio de desenvolvimento eles se encontram. Não necessitam buscar as mesmas reproduções que o Passos usou. Vocês podem fazer escolhas a partir de obras de artes que têm uma boa reprodução para poder ir a campo, e uma boa reprodução é ter uma cor próxima do original, um bom tamanho, permitindo que todos que estiverem participando dessa indagação possam observar a obra, uma durabilidade boa para que vocês possam sair em campo e não seja um papel muito fino, que possa dobrar, etc. E uma sugestão que eu faço, e aí é um encaminhamento muito meu, é de que a escolha das obras se dê não pela semelhança, mas pela diferença. Porque acho que fica mais rico obras com temáticas diferentes, figurativas e abstratas, natureza morta ou paisagens, para que a gente consiga perceber melhor essas escolhas também pelas ordens temáticas que adultos e crianças irão fazer. Organize essas questões semi-estruturadas, faça as entrevistas sempre separadamente, e grave, porque assim você pode repetir várias vezes a resposta que você ouviu. Com base, a base do estudo está no ambiente da disciplina de vocês, tanto no estudo do Parsons, como no estudo da Rossi. Ela, inclusive, usou obras da arte contemporânea para realizar a sua investigação. A Rossi é uma pesquisadora da Federal de Caxias do Sul e desenvolveu essa pesquisa nos anos 2000. Então, agradeço a atenção para vocês. Essa sugestão de pesquisa é mais uma provocação, ela não será cobrada nessa disciplina, mas fica essa provocação para outros momentos que vocês vão ter de investigação nesse curso. Qu detalhes nos anos 2000. Obrigado.